Entrevista com o atacante Bruno Michel da equipe do Botafogo, autor do primeiro gol na vitória diante do Remo e o artilheiro do Botafogo na temporada com sete gols marcados. Bruno, a primeira pergunta, você é um dos artilheiros do Botafogo na temporada, o horário das 11 horas para o início de uma partida chega a ser prejudicial aos jogadores, principalmente você que é um jogador de velocidade nos contra-ataques do Tricolor? Primeiramente bom dia. Então, acho que não, acho que o jogo é onde a gente vem vindo de bons resultados, acho que nesse horário a gente não chegou a perder nenhum jogo, acho que isso também até ajuda a gente, mas como eu disse, o nosso time está focado, acho que também em qualquer horário, em qualquer momento a gente vai entrar lá para dar a vida e poder classificar. A próxima pergunta, Bruno, qual a sua leitura desse grupo do Botafogo? é equilibrado ou dá para apontar favoritos? Cara, eu acho que não tem favorito nesse grupo, acho que o Mirassol fez 33 pontos, se não me engano, a gente 32, né? Então, acho que não dá para falar favoritos não, acho que é um grupo bem equilibrado e um grupo bem difícil. Bruno, pelo que apresentou na primeira fase, você acredita ser um diferencial para o Botafogo conseguir bons resultados na sequência do campeonato? Acho que não. Acho que o nosso grupo está bem unido, acho que quem entrar ali vai dar conta do resultado e vai poder ajudar o Botafogo. A última pergunta para você, Bruno. A sua excelente performance chega à atenção de todos. Primeiramente, sente que a marcação vai mudar, vai ser muito maior sobre você? Está essa performance, já rendeu sondagens de outros clubes pelo Bruno Michel pós-CLC? Cara, acho que sim. Acho que pelo primeiro turno que eu fiz, pode ser que tenha sim, mas eu vou estar bem focado, acho que não vai mudar nada, vou fazer tudo para poder ajudar o Botafogo. E sondagem sempre tem, né? Acho que pelo primeiro turno que eu fiz, apareceu algumas coisas sim, mas aí eu deixo para os meus empresários que estão resolvendo tudo. Eu só estou focado no Botafogo e no poder no acesso, que é o mais importante.